Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Já aproveitaram já esse tempo para ir ao banheiro, para tomar uma água, para fazer aquele lanchinho, almoçar que não almoçou ainda? Eu espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e nós teremos aulas de linguagem. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós falaremos sobre xilogravura. Vocês sabem o que é xilogravura? Xilogravura é uma técnica artística e utilizada até para o cordel. A gente vai falar um pouquinho sobre a história, sobre o que é a xilogravura e nós vamos conhecer algumas técnicas que são utilizadas para produzir a xilogravura. E para começar, vamos iniciar com o cordel. O cordel tem tudo a ver com esse tema que a gente vai estudar hoje. Vocês vão entender o porquê. Lá nos confins da terra um povo descobriu que havia esperança como antes nunca se viu, que havia um novo caminho para onde o reino se expandiu. Caminho esse traçado a partir de Jerusalém. Aquele povo dito escolhido nunca tinha ido além, mas tudo isso mudou quando esse povo crucificou um homem que era do bem. Essa história é interessante, pois o caba crucificado, que foi morto na sexta-feira e no mesmo dia enterrado, diz aí que no domingo ele foi ressuscitado. Nunca houve na história uma história assim, de alguém que foi punido sem ter feito algo ruim e mesmo depois de morto ainda não era o seu fim. O homem ressuscitado sabia do que ia acontecer. Uns dias antes, sentado à mesa, falou como ia ser. Seus amigos se invocaram, pois não queriam assim crer. Ele sabia que precisava a sua morte acontecer. Outro dia em um monte ao seu pai veio dizer que se fosse possível poupar-se, mas que fosse feito o seu querer. Ele não me deu esforços para unir toda a população. Pense numa ruma de gente que ia em sua direção, atrás de curas, milagres, atrás de salvação. Isso só foi possível porque o caminho apresentado começou a existir antes dele ser julgado. Os judeus foram os primeiros a serem agraciados. Incomodou muita gente que quiseram lhe prender. Ele sabia do seu futuro, mas não veio a temer. Ele fez foi aproveitar para o reino estabelecer. Um reino onde o pão não deveria ser negado. Um reino onde o insulto deveria ser perdoado. Um reino onde o oprimido deveria ser libertado. Um reino onde a injustiça deveria ser desfeita. Um reino onde a comunhão deveria ser refeita. Um reino onde pescadores semeariam para a colheita. Reinado que deu início lá no Rio Jordão. Esse cabalcer, batizado por João, viu o espírito que antes pairava vir em sua direção. Do alto se ouve uma voz que há tempos não se ouvia. Esse é meu filho amado que me dá grande alegria. Ali se confirmava que o menino que havia nascido há 30 anos na cidade de Belém era o filho de Deus. Era o caba do bem, o Messias prometido ao povo de Jerusalém. Um menino de carne e osso, igual a gente. Nascido de uma mulher bastante obediente que Deus a encheu de graça ao lhe dar esse presente. Um menino especial que mesmo sendo Deus, habitou entre nós. Comeu do que a gente comeu, brincou do que a gente brincou, cresceu como a gente cresceu. Nascido numa manjedoura, num fungo de uma estribaria, o menino se chamou Jesus. O rei que um dia viria para morrer por mim e por você e voltará no grande dia. Feliz Natal! O Natal ainda é no próximo mês, mas eu trouxe esse vídeo aí para vocês, que é uma literatura de cordel, porque na aula passada que a gente estudou aí um pouquinho sobre o cordel, vocês lembram o que é cordel? Cordel são folhetos contendo poemas populares, que são expostos à venda, pendurados em cordas ou cordéis. Por isso que ele recebe esse nome, esse tipo de literatura, literatura de cordel. Os poemas de cordel, eles são escritos na forma de rima, como a gente viu na aula passada, e alguns são ilustrados aí com xilografura, que é o que a gente vai estudar hoje. Mas eu trouxe em especial aí esse cordel, né? Que fala sobre o Natal, embora a gente nem esteja ainda no mês do Natal, porque na aula anterior eu falei para vocês que o cordel, ele aborda temas diversos, né? Diferentes temas aí. E na aula passada, que a gente falou sobre o cordel, eu apresentei para vocês, por exemplo, um conto de fadas, né? Que foi Pinóquio contado em forma de cordel. Nós temos no cordel também alguns temas sociais, né? São os mais utilizados aí. Principalmente relacionado ao Nordeste, né? Ele vai disseminando aí a cultura nordestina a partir dos seus poemas. E nós temos também aí, como exemplo, né? Um texto bíblico que foi colocado aí em cordel, né? Em rimas. E hoje nós vamos estudar sobre a xilogravura. Xilogravar, xilo, xilogravurista, né? Mas o que significa cada uma dessas palavras? Vocês já ouviram falar? A palavra xilogravura significa gravura em madeira. É uma técnica que se utiliza um pedaço de madeira para entalhar, esculpir um desenho. Após pintado o desenho, prensa-se a madeira contra o papel para imprimir a imagem desenhada. Então, segundo o dicionário, La Roche, né? A Ática, ela define xilogravura da seguinte forma. É uma gravura que é obtida pelo processo de xilografia, né? Xilografia que quer dizer a arte de gravar em madeira. É a técnica de impressão em que o desenho é entalhado aí nessa madeira, né? Com goiva, formão, faca, buril, em uma chapa de madeira. E depois de ser esculpido ali naquela madeira, se coloca a tinta e depois se pressiona ali o papel. As prováveis origens aí da xilografura remetem à cultura oriental. Segundo os historiadores, a xilografura foi criada pelos chineses e já era praticada por esses povos desde o século VI. Durante a Idade Média, a xilografura firma-se no Ocidente, ganhando inovações lá no século XVIII. Com a difusão dos diversos países, acabou chegando às nações europeias, onde influenciaram as artes do século XIX. E, posteriormente, vieram aí para o Brasil, né? Como é que é a técnica, a funcionalidade aí desse tipo de arte? Pode-se descrever, neste caso, que a xilografura é como uma espécie de carimbo. E vocês vão ver agora, né? Como é que isso acontece. As ilustrações dos cordéis são bem característicos desse gênero. São feitos utilizando aí a técnica de xilografura, como eu disse para vocês. Há alguns cordéis, não todos os cordéis vão ter essas ilustrações, né? Mas, quando eles apresentam as ilustrações, eles utilizam aí a técnica de xilografura. O contato entre as diferentes culturas com a brasileira e as portuguesas ocasionou aí no surgimento da xilografura no Brasil. Os portugueses, eles já utilizavam a técnica que, quando trazida ao Brasil, desenvolveu aí também a literatura de cordel, que a gente viu na outra aula sobre essa história, né? Com isso, diversas obras foram produzidas com a utilização aí da xilografura, formando diferentes xilografos, né? Principalmente na região nordeste do país, como a gente viu, a literatura de cordel começou a ser espalhada, né? Disseminada aí no nordeste, né? Em especial aí na Bahia. Por que a Bahia? Porque a Bahia, naquela época, né? Abrigava aí Salvador, que é a capital, que era a capital do Brasil naquele período. Então, o primeiro contato que se teve com os portugueses, com os portugueses em relação à literatura de cordel, ocorreu aí em Salvador, certo? Então, a xilografura, ela veio juntamente aí com a literatura de cordel. Mas o que é xilografura mesmo? A xilografura é uma forma bem antiga de se fazer impressão. Desde a Idade Média, se utiliza essa técnica, como eu disse pra vocês, como se fosse um carimbo para fazer livros. Mas antes que vocês pensem, né? Que é muito difícil fazer ilustrações para o seu cordel, utilizando a técnica de xilografura, eu já vou tranquilizar vocês e mostrar uma técnica bem fácil. E são precisos muitos materiais, né? Muitos materiais e fia só. Esses são os materiais aí necessários para que a gente possa fazer a xilografura. Bom, gente, os materiais necessários são esses materiais. Na aula passada eu falei para vocês aí, para a gente produzir, né? Eu dei algumas dicas para vocês, como se produzir a literatura de cordel, onde a gente tem que ter atenção em relação ao tema, tem que conhecer muito o tema. Eu falei sobre a quantidade de versos que vai formar cada estrofe, que poderia ser quatro, que poderia ser seis, sete ou dez, né? E que a gente também teria que se atenar em relação à quantidade de sílabas de cada verso, né? Como isso é mais complicado para vocês, eu falei para vocês tentarem analisar a organização para não ficar uma linha muito longa, outra linha menor, né? Em relação ao verso, cada verso. Para ficar meio que padrão. A gente falou sobre tudo isso, eu propus a vocês também que vocês fizessem um cordel, né? Utilizassem um tema que vocês conhecessem, estudassem sobre esse tema, para que vocês pudessem aí construir o seu cordel. E hoje eu vou propor para vocês fazerem a ilustração deste cordel que vocês fizeram aí na aula passada. E para isso, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de uma bandeja de isopor. Sabe aquela bandejinha de carne que vem também queijo, presunto? Aquelas bandejinhas, os pratinhos de isopor que vocês compram no mercado? É essa bandejinha, certo? Essa bandeja, ela é pequena, ela não é grande, não. Lápis preto, que é esse lápis de escrever. Tinta guache ou acrílica. Essa tinta vocês podem pegar da cor preta, né? Que é a mais utilizada aí para fazer a xilogravura. Tesoura. Rolo de tinta, né? Aquele rolinho de tinta. Ou então vocês podem também utilizar aquele pincel de pelo para pintura, certo? Esses são os materiais que vocês vão organizar aí para vocês construírem aí a xilogravura. E aí nós vamos fazer a xilogravura em isopor, né? A isogravura. E vocês vão entender aí passo a passo de como vocês podem fazer isso. A xilogravura, ela é feita em madeira. Mas para vocês construírem essa madeira é bem difícil, né? É bem complicado. A gente não pode fazer isso. Então nós vamos fazer através do isopor, certo? E o que vocês vão precisar? Esse pratinho, como vocês vão fazer? Os materiais, vocês já sabem quais materiais vocês vão utilizar. Vocês já pegaram todos esses materiais. Vamos supor, né? Que vocês já fizeram isso. E o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a tesoura e vocês vão recortar aí, ó, a borda desse pratinho, certo? Vai recortar toda a borda de forma que deixe só o fundo, que é aquela parte planinha, reta, certo? E o que vocês vão fazer após? Vocês vão fazer o seu desenho. Utilizando aí o lápis preto, vocês vão traçar de forma que fique fundinho, né? Afundando ali. Não é para quebrar a placa, não, certo, isopor? É só para vocês afundarem ali o lápis enquanto vocês estão desenhando aí. E caso a próice eu errar, vocês podem fazer de forma mais leve com o lápis, né? Ali desenhando a forma de forma leve. E depois você afundar aí esse lápis aí no isopor, né? O risco, para que fique bem fundinho como está aí nessa imagem, certo? Após isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar. Vocês vão pegar lá a tinta preta de vocês, né? O guacho preto. Aí nós temos uma tinta em acrílico. Mas não precisa ser esse tipo de tinta, não. A tinta guacho mesmo, ela funciona muito bem. Vocês vão pegar o rolinho de vocês de tinta ou o pincel de pelo, como a gente tem aqui na imagem, e vão pintar todo o desenho conforme a gente tem aqui na imagem. Dessa mesma forma. Toda a plaquinha deve ser pintada, certo? E o que nós vamos fazer após isso? Após isso, vocês vão pegar uma folha, uma folha de papel ofício. Se vocês tiverem uma folhinha mais grossa, pode ser também, é melhor. Mas pode ser a folha de papel ofício mesmo, certo? Ou aquela folha do caderno de desenho. Vocês podem destacar uma folha e utilizar aquela folha, certo? Vão colocar aí sobre essa plaquinha de isopor que vocês já pintaram. E vão pressionar dessa forma, né? E aí vocês vão pegar a mãozinha de vocês e ir passando ali, né? Nela toda, para garantir que a imagem fique meio, né? A plaquinha de isopor, como se estivesse colado aí a essa folha. E vocês vão passando a mãozinha, certo? E depois, Pró, o que nós vamos fazer? Depois vocês vão tirar com muito cuidado. Cuidado também para não colocar muita, muita tinta na placa de isopor, porque pode rasgar o papel se for um papel muito fino, né? A folha de papel ofício, por exemplo, é um papel mais fino. Então, não pode estar muito molhado de tinta aí a plaquinha de isopor, certo? E aí, depois de vocês pressionarem ali direitinho, vocês vão tirando aos pouquinhos, com cuidado para não rasgar a folha, essa folha. E depois, vocês podem colocar aí e deixar um tempo distanciando para que essa folha, ela seque, certo? Olha só como ficou essa xilogravura, nossa isogravura, né? Foi feita aí a partir do isopor. Não é difícil, dá para vocês fazerem. Os materiais são materiais simples, são materiais que são acessíveis, que às vezes vocês já têm, ou o irmãozinho tem também. O caderno de desenho vocês ganharam aí, provavelmente, nas escolas de vocês, né? Juntamente com o material, os demais materiais foram entregues a vocês, né? A tinta, a escola, ela também possui aí e vocês podem fazer essa xilogravura, certo? Então, não deixem de fazer. Façam desenho que tenha a ver aí com o tema que você escolheu para fazer o seu cordeiro. Dica. Vocês também podem fazer o título através dessa técnica aí. Porém, tem um probleminha, né? As letras para o título do seu colheto podem ser feitas do mesmo jeito. Só que vocês devem ter cuidado, pois no isopor elas precisam ficar ao contrário, como se fosse um espelho. Quando vocês colocam uma palavra em frente ao espelho, essa palavra você vê no espelho ao contrário, né? Traz para frente essa palavra. Então, para que dê certo, vocês têm que escrever também de trás para frente, para ficar tipo espelhado do espelho para o real, que é o que vocês vão fazer aí através da isogravura, né? Vamos analisar agora algumas xilogravuras. Olha só, todas as xilogravuras, elas são feitas com base em algumas temáticas. Nós temos, por exemplo, aqui uma xilogravura. Se vocês observarem, né? Nós temos uma família, provavelmente essa família, ela está aí carregando uma mala, né? Os animais. E o tema dessa xilogravura é mudança de sertanejo. Olha essa outra, essa outra xilogravura, dá para a gente perceber já que se trata de um casamento, porque nós temos aí um padre ou um bispo, né? Nós temos a igreja ali ao fundo, nós temos aí uma noiva, a gente sabe que é uma noiva porque está carregando aí flores, um buquê, né? Então, provavelmente se trata de um casamento. E o tema dessa xilogravura é casamento matuço, né? De Borges. Aqui nós temos outra xilogravura de Borges, que é a vida no sertão. E, através dessa própria imagem, já tem alguns aspectos, né? Algumas características aí dessa imagem que já faz a gente lembrar que se trata aí do sertão, como, por exemplo, a presença aí do mandacaru, né? Dos cactos, né? Nessa imagem. Aqui nós temos outra xilogravura, que é de Borges também. Essa xilogravura é o forró dos bichos, né? O tema tem tudo a ver com o que é apresentado aí, onde nós temos alguns animais com alguns instrumentos musicais que fazem parte aí do forró, né? Como a sanfona, o triângulo, né? São instrumentos utilizados no forró e os próprios animais aí dançando. Então, tem tudo a ver com o tema. Aqui nós temos outra tela, né? Essa tela, provavelmente, ela se passa aonde? No sertão, né? Uma vez que a gente vê o mandacaru. E o nome da tela é Moça Roubada. Depois dessa conversa de hoje, deu pra perceber que fazer uma xilogravura não é uma coisa do outro mundo, né? E agora é a vez de vocês fazerem isso. É muito simples pra fazer a xilogravura. Claro que a xilogravura, ela é feita com base em madeira, né? Só que a gente não vai utilizar madeira, até porque nós não temos esses materiais disponíveis e é bem difícil pra vocês fazerem e perigoso, né? Uma vez que vocês vão ter que talhar ali a madeira. O que vocês vão fazer? Utilizando o quê? Utilizando o isopor, com todos aqueles materiais que a gente colocou lá no início. Que materiais foram esses? Anotem aí os materiais. Quem não anotou ainda? A bandeja de isopor, aquela bandejinha de carne do mercado, de queijo, de presunto, né? Quando a gente vai comprar aí. Ou de frutas, como por exemplo, morango, a uva, geralmente também no mercado, nas ceras, a gente vê nessas plaquinhas de isopor, nas plaquinhas de isopor. Lápis preto, tinta guache ou acrílica, tesoura, rolo de tinta ou pincel. Esses são os materiais que vocês vão utilizar aí para fazer a sua xilogravura, certo? Lembrando que essa xilogravura vocês vão fazer com base no cordel que vocês produziram aí na outra aula, certo? Depois que vocês fizerem essa xilogravura, tirem uma foto aí, certo? E postem nas redes sociais e marquem a Seduc de Feira de Santana no Instagram, né? Para a gente ver como é que ficou esse trabalho aí de vocês, certo? E podem marcar também as escolas de vocês, caso tenham redes sociais. E para terminar a nossa aula, né? A gente que já falou muito sobre o cordel, a gente que já falou muito também sobre a técnica xilogravura, vocês aprenderam agora de onde veio essa técnica, como foi que surgiu essa técnica. Vocês já sabem que a xilogravura, assim como o cordel veio para o Brasil através dos portugueses, né? Que tiveram... Quem teve o primeiro contato com esse tipo de arte e o tipo de literatura, que é a literatura de cordel e a arte xilogravura, foram os baianos, né? Uma vez que iniciou-se aí na cidade de Salvador e hoje já está em várias regiões, em vários estados aí do Brasil. E para terminar a aula de hoje, eu não poderia deixar de trazer esse cordelista, né? Que é tão famoso, né? E tão maravilhoso, que retrata tão bem a região Nordeste e outros temas, como a gente vai ver um tema agora que ele utilizou aí no programa de Fátima Bernardi. O cordelista Braulio Bessa. Os repentistas, Fátima, os repentistas cantadores de viola no sertão, eles constroem poesias em cima de motes. Ano passado, no Dia das Mães, eu escrevi um poema em cima de um mote que eu disse a palmada da mãe não dói metade das palmadas que a vida dá na gente. E para esse ano, eu construí outro mote que eu disse se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. E a minha poesia hoje diz isso. Eu disse, mãe, quantas vezes eu penso aqui sozinho se eu mereço um amor tão puro e forte? Se foi Deus, o destino, ou se foi sorte? Afinal, é tão duro esse caminho. Aí chega você com esse jeitinho me dizendo por onde caminhar. Cada pedra que eu devo desviar não descuida de mim por um segundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar pelas noites mal dormidas, por pensar mais em mim do que em você. Pelas vezes que eu ouvi você dizer que a vida era cheia de feridas e que é justo nas dores mais doídas que a gente aprende a suportar. Que é caindo que se aprende a levantar. Até mesmo do poço mais profundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria bastante para te amar. Te amar por ser brisa e furacão. Pelas vezes que eu tirei o seu juízo. Pelas vezes que eu estive indeciso e você me ensinou a direção. Te amar, mãe, por pura gratidão. Te amar simplesmente por te amar. Não existem palavras para explicar. Só se pode sentir bem lá no fundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar por estar perto de mim não por ter seu sangue ou sua cor. Te amar só por ter o seu amor. Te amar mais pelos nãos que pelos sims. Te amar por plantar no meu jardim o amor maior que se pode amar. E mostrar a forma certa de regar esse sentimento puro e tão fecundo. Se eu tivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Sabe por quê? Por você ser inteira em pedaços. Por ser lar e por ser lida. Por ser mil em uma só. Por ser sempre repartida. Por ser um pedaço de Deus me dando um pedaço de vida. E aí, gostaram? Muito bom, né? Vocês podem estar acessando aí a outros vídeos no YouTube desse cordelista maravilhoso que é Braulio Beto. Infelizmente, né? Muitos dos vídeos têm direitos autorais, então não teve como a gente colocar aqui para vocês. Mas nós temos aí disponíveis, né? No YouTube, vários outros aí cordéis deste cordelista. Braulio Beto. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico. Leia direitinho as orientações que foram dadas pelo seu professor ou pela sua professora. Responda as atividades com muito cuidado, com muito capricho, que essas atividades deverão ser devolvidas aí as escolas de vocês, né? Sentiu alguma dúvida? Entrei, só eu perdi metade da aula ou então eu assisti a aula e não entendi como fazer a estilografura e quero assistir novamente. Vocês podem fazer isso. Basta vocês acessarem lá o nosso canal da Seduc Feira de Santana no YouTube e todas essas aulas. Essa aula e as demais aulas estão disponíveis lá no nosso canal na nossa playlist do quarto ano ano letivo 2021. Então, vocês podem acessar o canal, a playlist quarto ano 2021 e vocês podem assistir não somente essa aula, mas todas as outras aulas caso vocês queiram rever novamente ou vocês tenham perdido alguma aula. Certo? Eu vou ficando por aqui. beijinho no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!